olá galera do youtube e beleza eu sou o isoak, sou o isoak, hoje eu vou falar de 10 visuais de protagonistas de animes mais ícones de todos os tempos como vocês viram no tema do vídeo né espero que vocês gostem ative o sininho comente compartilhe dá muitos likes inscreva no canal comente no comentário qual que é o próximo tema de vídeo que vocês querem que eu falo alguns personagens da ficção são tão únicos e diferenciados que seu design se torna sua marca de estradas muitas vezes um fã de anime nem precisa ter assistido a uma obra em específico mas conhece seu protagonista apenas pelo visual marcante e o único hoje vamos relembrar desse personagem que tem um visual icônico e que com certeza você conhece bora para a lista em décimo lugar o sashi tizuki no você não precisa ter assistido o sashi tizuki no kino você não precisa ter assistido o sashi lomo para saber quem é o sashi A protagonista, seja pelo seu longo cabelo louro, seu penteado com trances e coques, seu jeito único ou as incríveis transformações que a deixa com seu look de marinheira inesquecível. Você com certeza a reconheceria em qualquer lugar. A garota é um ótimo jeito de iniciar nossa lista. Quem não conhece a protagonista de Salomu em 9º lugar, Saikin Ka, Saikin Kusu no piscina com cabelo bem rosa, óculos com lentes verdes e dois positivos de controle em cada lado da cabeça. Kusu tem um visual bastante curioso e que chama a atenção dos fãs de anime quando batem os olhos nele pela primeira vez. Ele frequentemente é visto usando o uniforme de sua escola, a PK Academy, mas também pode ser visto de vez enquanto com roupas costuradas por sua mãe. O fato é, mesmo que você não tenha assistido ao anime, o qual ele faz parte, sei, é um otaku. Com certeza já se deparou com um protagonista em algum lugar e é certo que nunca mais esqueceu de sua aparência. E o oitavo, Saikin Kusu, Dr. Stone, depois de ser petrificado e conseguir sair dessa sala de petrificação, Saikin Kusu voltou a ter seu visual humano, que tem design bem chamativo. Cabelos brancos com as pontas verdes que desafiam a gravidade, olhos cor de rubim e dois sinais em seu rosto, um em cima de cada olhos. A inteligência sempre lembrada pelos fãs não é a sua única característica chamativa. O design desse personagem chama a atenção, principalmente por ser tão diferente dos outros, que também fazem parte do universo do Dr. Stone. Além de suas características físicas, os personagens ainda usam roupas com designs primitivos e uma fórmula perto da gola EMC ao quadrado. Uma equação da física moderna utilizada como a parte da teoria ou o princípio da relatividade desenvolvida pelo físico alemão Albert Einstein. Em sétimo lugar, Joe, Taro, Kujong, Joss, Bizarre, Adventure, todos os jojos que conhecemos ao longo das temporadas da franquia poderiam estar nessa lista de design ícones. E marcante, já que todos eles são muitos bem trabalhados e confundíveis, mas escolhemos Joe Taro para receber um exemplo aqui. Com certeza você conhece seu protagonista auto-escluso com um boné cortado na parte de trás que se funde com seu cabelo. Um sobretudo que se estende até a metade de sua paturinha. Uma gola margarinha e correntes grudadas nas vestimentas. Ela chega a mudar de look na medida em que as temporadas passam, mas esses elementos são sempre os mesmos e sempre marcantes. O possível não poderá Jotaro um protagonista ícone esteticamente. Em sexto, Saitama. Onipus-men. Além de ser um dos personagens mais fortes do anime, sempre lembrado pela comunidade otaku. Por isso, o usual de Saitama também chama bastante atenção. Sumer por ser até mesmo engraçado. Careca com os olhos grandes. E um macacão de herói amarelo, como luvas vermelhas. Saitama com certeza não tem todo aquele grau humor de protagonista. Muito menos aparece ser tão forte como é o verdadeiro. Mas isso não muda o fato que ele é o personagem inesquecível quando o assunto é visual e estética de um protagonista. Em quinto, Titã de Ataque. Ataque on Titã. Eren, o protagonista de Ataque on Titã. Pode até ter um visual bem comum com cabelos castanhos e olhos verdes. Mas sua versão Titã é completamente o oposto. Da básica, se você assistiu Ataque on Titã, antes de ler o mangá, com certeza se surpreendeu com intrigado quando o Titã de Ataque apareceu pela primeira vez lutando contra os outros Titãs. Mas ainda, quando foi revelado que aquele Titã na verdade era Eren, o garoto que odiava Titãs, com cabelos longos, um porte físico musculoso, uma mandíbula avantajada e com os dentes mostram os Titãs de Ataque. Vou assim, nenhum universo é prato de outros monstros como ele. Mas isso, graças ao seu design. Em quarto, Itadorio. Possuído pelo Sukuna Jutsu Kaisen. Quem não reconhece, Hayomi Sukuna. Quando ele se aposta nem que seja, por alguns instantes, o corpo de Yusin Itadori, apesar de ambos terem a mesma aparência física, quando Sukuna está no corpo do garoto, uma coisa se destaca e chama a atenção dos fãs. Quando o rei demônio resolve aparecer a sua tatuagem, as origens das marcas ainda são um mistério. Explicado por Jeji Aokutami, autor da obra. Mas os sinais que Yusin ganha em seus braços, peito e rosto, quando é possuído por Sukuna, se tornaram uma característica em Kofu de Vil. Além das marcas, o garoto ainda ganha mais um par de olhos baixos dos seus e um ar aterrorizante capaz de assustar até os feiticeiros mais experientes. Em terceiro, Naruto, Youbi com quatro caudas. Naruto Sem ter um personagem que possui muitas formas de transformação, esse com certeza é o Naruto. O protagonista do anime de mesmo nome, possui-o por poucas boas até aprender a dominar seus poderes, chegando até mesmo a se possuir pela Kurama. Quando ficava furioso, ele se enfraquecia, mas quem aqui não se lembra da estética assustadora do Naruto quando ele liberou a quarta cauda da Kyuubi. Esta, com certeza, é uma das mais lembradas pelos fãs da série, pois foi a primeira vez que vimos nosso loirinho perdendo tanto controle de sim, que nem mesmo a sua aparência parecia mais humana. Esta estética mais sombria cobriu Noo muito com os momentos dos personagens e assustou alguns fãs, mas se tornou um dos mais inesquecíveis de todas as franquias. Em segundo lugar, Dark Deku by Hero Academia O traste de um herói Deku tem uma origem fofa, já que é inspirado em seu ídolo, o Al-Mikichi. Além disso, ele passou por inúmeras modificações desde a primeira temporada. Modificações essas, que é aprimorar sua roupa de herói, a média que o garoto impediria a dominar o uniforme ao seus efeitos colaterais. Porém, nenhum traje chamou tanto a atenção dos fãs quanto o do Dark Deku. Há alguns meses atrás, a internet foi enumerada por imagens de Deku com um visual mais sombrio, que apareceu no mangá de My Hero Academia, quase assim, como um anti-herói. Um uniforme mais sujo, rasgado e ameaçando consequências do dia em que o garoto se afastou do colégio. O A é seus amigos heróis e ameaçou a agir sozinho, como um vigilante para não colocar seus companheiros em risco. Esse é um dos design mais legais do personagem, apesar de ter durado bem pouco. Em primeiro e último lugar, Kim Kanei Kim é um jovem que teve sua vida mudada o dia para a noite. Após ser atacado por um monstro, expresso o gol. Desse esse ataque, o garoto se tornou meio humano e meio gol. Tendo o que aprender a conviver com essas duasidades. Dentro de si, ele resistia ao máximo a matar pessoas por aí. De início, Kanei Kim parece mais um garoto normal, com cabelo escuro. Um rosto doce. Mas à medida em que os episódios passam, ele vai se aproximando do seu lado monstruoso. O design manda completamente esse. E ele ganha uma estética que é uma das maiores incônicas entre todos os protagonistas. Cabelo totalmente branco. Um de seus olhos é igual ao de um rolo preto e vermelho. E uma máscara assustadora que tampa todo o seu rosto. Essa é a nova aparência de Kanei Kim. Você vai esquecer desse visual incônico. Pode vê-lo em que seja uma única vez. Então gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Ative o sininho e compartilhe. Dá muitos likes. Eu sou Isaac. Tchau.